Um prazer enorme, Sueli, pelo seu convite. Fiquei muito feliz dessa oportunidade. Meu nome é Nádia de Castro, sou especialista em desenvolvimento humano e em resiliência. Nádia, você falou de resiliência, que é o ponto do seu trabalho. Você acha que as pessoas estão menos resilientes? Por que a resiliência acaba sendo uma ferramenta de desenvolvimento nessa era que a gente está? É interessante, porque saiu até uma reportagem bem bonita, que as empresas estão dando importância a esse valor na hora da entrevista do candidato. E eu vejo que quando eu entrei nessa era da resiliência, foi para realmente fazer com que os meus clientes, ou mesmo as pessoas à minha volta, pudessem visualizar-se como uma pessoa capaz, uma pessoa digna, uma pessoa de valor. E mais do que nunca, se sentir já se vendo parte da solução e não do problema. Porque muitas pessoas compartilham, né? Nossa, tá tão difícil, olha a situação que nós estamos vivendo. Falas, assim, constantes dentro do meu local de trabalho, né? E assim mesmo eu falo para eles, né? Que de um limão sai uma limonada. Então, em relação à resiliência, uma das coisas que eu percebo, que quando nós ficamos muito envolvidos com a situação, através de sentir, pensar e gerar memórias, imagens do problema, da dor, né? Eu crio uma ilusão de torná-la maior daquilo que é. Então, uma das coisas que eu compartilho, as pessoas olharem como se elas vissem num estado de telespectador da sua própria dificuldade. Porque se você parar para pensar, Suelen, não sei se você tem também essa situação, mas quando a gente vai dar um conselho para a gente, né? O que é um conselho? Um discernimento, uma tomada de decisão. Ai, a gente leva horas, fica tutubeando. Se a gente tiver, naquele mesmo momento que a gente estiver perturbada, alguém nos liga, a gente vai ter muitas boas respostas, muito bons conselhos quando a gente está fazendo isso para uma outra pessoa. Por quê? Porque a gente não está envolvida com a dor. Então, para que eu possa ter resiliência, para que eu possa ter capacidade de sair da situação sem estar tendo um estresse, né? Que é normal as pessoas terem esse estresse, eu preciso trabalhar o meu olhar como aquele que está fora da situação. Porque o que ocorre, muitas das dores, da angústia, da ansiedade, dos medos, enfim, tantos sofrimentos, quando a gente está de frente de uma situação que, a primeiro momento, não tem como você solucionar, a primeira coisa que ocorre é eu ficar paralisada para ir para a solução. Por que motivo? Porque aquela cena que está ocorrendo comigo, ela vai lembrar uma memória de pano de fundo de alguma vivência que eu não consegui lidar e criou em mim uma frustração e uma sensação de derrota de não conseguir realmente vivenciar aquela situação. Então, é uma ilusão, porque agora, como adulto, com certeza a gente consegue sempre ter boas decisões. Olha, eu acho assim que, primeiramente, não é porque eu trabalho solo, né? Meu trabalho é um trabalho solo, que eu não tenha que ter um olhar empreendedor, né? Um olhar de empresa. Que tenha, que tenha marketing, que tenha o financeiro. Então, quando eu tive essa oportunidade de conhecer esse seu trabalho e dar continuidade, foi, em primeiro momento, perceber que eu precisava ter um olhar de empresa. Na minha empresa solo, que é uma prestação de serviço. Então, quando a gente tem esse olhar, muitas coisas ocorrem. Segundo, eu vejo, assim, que você é uma pessoa, para mim, muito eficiente e eficaz nas suas entregas. Eu gosto dessa sua forma de ser, porque me puxa eu me tornar. Porque eu sou muito voltada para o humano, né? Eu sou pessoa, eu acolho e tenho o meu lado fogo de entusiasmo. Mas eu preciso de uma pessoa que me dê direcionamento na minha empresa. Que me coloque gráficos, que me faça eu colocar dados dentro das famílias. Então, você está me ajudando a me desenvolver o meu potencial adormecido. Porque eu acredito que todos nós temos todos os potenciais, só que alguns deles não estão sendo ativados. E você me ativa. E tem conteúdo, tem embasamento, tem conteúdo lógico. As suas entregas são coloridas. Eu sou muito visual, eu gosto de cor. Então, você faz as coisas coloridas. E outra coisa também, Sueli, você é incansável. Meu Deus, você entrou numa campanha ontem. Hoje é... Hoje é... Meu Deus, eu cansei de olhar aquela campanha como você trabalha. Então, eu acho assim que você faz por amor, sabe? Você quer nos ajudar a chegar no nosso sucesso. Você não faz isso por interesse. Você faz umas entregas, você tem umas novidades, você tem ideias. Você está fazendo uma campanha dessa semana. Como que você trabalha? Eu falo assim, meu Deus do céu. Olha como que essa mulher trabalha. E então, eu fico assim... Hoje já foi mais noite. Mas eu vejo assim que você é muito dedicada, você é muito comprometida. Se eu ligo para você chorando, quantas vezes eu já cheguei chorando, falando, Sueli, eu não vou dar conta. E você, de uma forma tão pacienciosa, tão líder, né? Lógico que você puxa a minha orelha, mas você olha que legal. Aí você puxa a minha orelha e continua com você, né? Então, por quê? Porque eu vejo que realmente você tem uma capacidade, tem capacidade técnica, né? Dos seus cursos online, daquele conteúdo. Pelo amor de Deus, você é infinitamente incansável e tem um baú de informações que eu nem sei de onde se tira. Porque tão jovem, né? Mãe, eu tô jovem. Nossa, tá bonita, né, Sueli? Tá toda chique aí, com o seu cabelo bonito. Eu, por ser assim, né, percebe-se que eu sou meio voada pela minha leveza, então eu não fico parada na terra, né? Eu vou fazer cursos online, se não tivesse alguém que me puxasse. E como você puxa a gente, né, Sueli, no WhatsApp? Você, vamos lá, faz campanha, faz markup, não sei o que, tira foto. E papapá, vamos conversar, Nádia, vamos conversar. Nossa, sabe, então você não é um curso online. Sim. Porque curso online é aquela coisa assim que vai, ó, se vira, cara. Se vira, tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Não, pra você não. Tem versões 1, versão 2, versão 3. Pelo amor de Deus, eu falo assim, para aí, para com as versões, porque eu não consegui nem tirar cópia colorida da 1. Sueli, você já chegou na 3. Mas isso mostra que você progride, né? Mostra que você tá sempre progredindo, sempre indo pra frente.